45 segundos, MC Choice Dá um alô pra internet Saúde galera Batalha do Tank Saudades de Taquino Pra começar o esculacho desse MC Eu vou anunciar que eu vou usar 1% do meu Q Só de começo assim, porque ele é burro, um idiota Esse moleque aqui cantando fala merda, só chacota Ele já sabe que vai ter derrota Mas vai ficar bolando assim Porque ele não gosta de chata Cês podem entender? Aí ele fica encarando o homem Porque não tem postura de MC quando pega o microfone Mano, eu vou ter que te dar uma aula Porque você ainda não aprendeu Eu não sei se você acha que cê tem isso desde que nasceu Mas só que irmão, na verdade, cê é um imbecil Cê não tem, meu, cê só tentou agora e não conseguiu Cê pode perceber que a essência não tá em você Tá em Lino, Samurai, vários MC, cê pode ver E vários moleques que tão aí E vários moleques Mas desculpa-te por mais, irmão Cê não lanceu com o dom do rap Aí Jedi, ele não vai desafiar no final não Ele vai perder a primeira pra mim Se liga só Se liga só Se liga só Vem geral, vem geral Slow, 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 slow Que pamonha o que? Aí É pamonha, né, mano? Pega a visão Palmonha, né? Pega a visão Aí Aí Vem ligação Ó Ó É pamonha Meu mano, na moral, ela também é quentinha É pamonha, tua mãe do meu corpo Meu mano, sabe que ela tava lá dando a reboladinha Pô Pega meu freestyle eficiente Meu mano, meu mano, sabe que eu uso demente Sabe, mano, como você é deficiente Por isso, meu mano, no freestyle, você não é competente Quer usar meu mano, olha a praça Quando eu namoro, você já sabe Então você para agora de graça Porque meu mano, a operante faz o frio Eu caso essa desgraça, por isso tu vai cair Pega meu freestyle, você quer conhecimento Meu mano, meu mano, com você eu não perco tempo Aí eu posso logo proceder Você quer conhecimento, seu pai não tem Porque ele não consegue ler Entendeu? Meu mano, ele não consegue ver Como é que eu chego no final e posso proceder Aí meu mano, meu mano, agora é minha B Você sabe, meu amigo, como não dá pra você Aí meu mano, fruta que pariu Geral, mandou rima de avô Papai dele que não viu Pega a visão Viu pro freestyle Eu posso minha rima, na moral, animo mais Mano, na moral, você vai falar de avô Tua música, fica aqui Depois que ela viu que seu pai era deficiente Ela vazou Ae, ae, ae Eu vou pro coração, hein Ae Se liga só Se liga só Se liga só Você é próprio, pois tranquilão Eu vou fazendo meu freestyle Eu vou levando a linha a improvisação Tu vai falar de avô E eu não sou pipolho Mas ninguém que esqueceu Que o Pelé machuca teu olho Pega a visão, meu mano Então toma freestyle Como é que eu passo a rima, na moral, animo mais Aí meu mano, eu tô tranquilão Eu passo meu freestyle Agora é essa improvisação Aí meu mano, eu passo pro CD Como reza pra Perena, na real E pro seu pai poder ver Entende, mano Quando eu voltar a ver Como é que eu passo meu freestyle Mostra o meu R.A.P Aí meu mano, eu não perco tempo Seu pai é cego Mas até que enxerga Nunca enxerga seu talento Mas começando, mano Porque você é fraco Eu chego no freestyle E na moral, já me destaco Aí realmente não proceder Sem vários pro talento A nova geração Mais talento que você Entende, meu amigo Tranquilão Fala o que cê quiser Que tu vai perder nessa improvisação Mesmo papo de sempre Beleza, beleza Ho, 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 ho Mano, mano, mano Você quer me gastar no banho Só que já tá até gravado ali no vídeo Você tá ruim que o mic caiu duas vezes Tentando praticar até o suicídio Você tá de praganagem, meu amigo Mano, na moral, cê encabou Ninguém te me arrumou nada Você não vem caber Calando aí Que não sei o que Não cê mandou, porra Olha só, menor Cê falou que o meu pai é cego Tá ligado, menor Agora o seu ego Eu te nego Meu pai é cego E você repara Ele é cego Porque foi um puteiro Comprar sua prima E ela postou Com o olho da cara Cê falou que o meu pai é cego Você não entra Ele não se deu Você é o homem que se trouxe Agora o que só quer se trouxe Aí, menor Na boa Olha só No alto Nenai Filho da puta Viado Deixou cair Quebrou o mic Mas só tava fazendo uma parada Menor Preste atenção no que eu Vou te falar ainda E esquece que na tua vez te dá nó Meu pai podia ser cego Mas eu já como várias cachorras Pelo menos meu pai Não tem forma de que a boca É uma casa de porra Viado Vamos lá, uma batalha depois Salve, salve pro rapaziada Da live aqui Salve, salve pro rapaziada Da live ali Várias lives, tá ligado Batalha do punk é um verbo Tá bonha Desgonha MC Choice MC Almirante Marulho, quem gostou Da rima do freestyle Do MC Almirante Agora faz mais o único Que prefira a rima do freestyle Do MC Choice Ooooo MC choice Ooooo MC Almirante Ooooo MC Almirante Ooooo A próxima rima do freestyle Ooooo Oooo Ooo Oooo Ooooo Ooooo a 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